O que foi? Não vai ficar só aquele enfeitiço. Eu acho que tá gravando, hein? Eu acho que tá gravando. Oi, galera! Tudo bem? Tudo certo? Não, esse aí já é o Leon. É, esse aí já é o Leon, não. Não estrague o Leon com essa voz mesmo. Os nós mesmo. Mas é o Leon. Ai, 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 ai. O Manel quando começa a gravar o vídeo se solta. Tem um cara aparecendo do Alan. Ele é tudo que é tio. Manel. Ele é tudo que é tio. Mas na hora que tá gravando o vídeo é desculpa. É claro, pra... Que bom, filha da mãe, que eu vou dormir aqui, ó. Eu... Ladrão! Era um peito iner. Ladrão! Ladrão! Ah, como que eu não matei? Matei, matei, matei. Sou muito bom nesse caralho. Nossa, agora que eu acho que não é tão bom, velho. Ah, melhorou. Eu tô 2 barra 1 por... Ah, é, eu saí. Não, é 50 reais gostei. Eu saí do jogo. Eu saí do jogo. Ô, filha da... Filha da puta costinha do caralho. O que é que é isso? O que é que é isso? Cara... Ai... Que porra é? Que porra é? É um áudio? Não sei. Tá doido. Quando veio o vídeo do... Do Jair, não sei. Ah, mano. Olha o cara teleportando. O cara me matou teleportando, mano. Ô, Manel. Cadê as tuas qualidades de BR, cara? Tô dessa semana contigo. As qualidades BR eu perdi quando eu fui pra faculdade. Manel, foi pra faculdade, Manel. Eu fui. Lá eu peguei muitas ninas. Foge. 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 Exato. Foge todo mundo. Meu brigue palhaço. Foge. 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 Nossa, eu tô matando um bocado aqui na base dele, mano. Eu tô aqui na base dele. Tô matando. Tô matando. Tô matando. Tô matando. Tô matando. Tô matando. Como que o cara não morreu na bazucada? Isso é palmeirense, não, Nelson? Quem disse? Ai, eu morri da... da puta. Não sei. Tu do Angu, mano. Poxa. É, eu não tenho a ir. Ô, Rangu, você gosta de ser chamado de puta? Eu adoro. Eu não gosto, eu adoro. Ah tá, tá. É minha profissão, eu admito e não tenho pregonha. Você que tem um filho da polícia, que me matou. Não precisa dizer que vai de nós. Eu tô com medo, eu tô com medo, eu tô com medo. Eu tô com medo, eu tô com medo, eu tô com medo. Eu tô com medo, sabe? Mas eu joguei, eu joguei uma grada de longe, ainda testei lá bem e tal, jogador todo. Não, eles não tão preparados. Olha que cês... Não... Ei... Foi tu que acabou de morrer aqui, mano? O jogo que foi jogado lá? Hein? Eu? Pfff. Manina. Ah, morri. Matei o peitoinho, filha da puta. É mesmo, hein? Caralho, eu errando um tiro todinho. Nossa, você é ousado. Exato. E o cara me matando enquanto eu tá recarregando a arma, mano. Oh, aqui, só assim de... De coisa. Pode dizer palavrão? Claro que pode, gente. Que é canal do palavrão, meu amigo. Ah, poxa! Que é canal do palavrão, meu amigo. Nossa, eu matei dois caras sem ver onde eles estavam. Eu não falo palavrão, susto. Eu não falo palavrão, susto. Bostos. Esse bostos não é palavrão. Bostos é... Né. Não falo esse palavrão, senhor. É ruim falar esse palavrão. Eita, porra. Apareceu um bocado de cara. Cudeu. Aí eu tava de trás da parede e o cara me matou. Como assim? He-men. He-men meu. Eu nem sei quem. Eu nem sei quem. Sabe o que é He-men, cara? Por favor. É desenho branqueiro. Você não vai conhecer. He-men é brasileira? Na verdade, eu não sei. Ai, ai, ai. É. Não, se eu dei de cara com dois peitos de linha, eu vou matar os dois. Não. Ah, mataram. É mesmo? Peraí, peraí, peraí. Onde é aquilo? Lá no céu. Ah, não. É só ali. Eu achei que era um... Dêne-se. Não, 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 não. O que? O que? O que? O que? O que? Caralho, tem um exército ali na frente, mano. Mas o que? 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 Eu não entendi o que ele falou. É, eu joguei a bazuca no lugar errado. Matei o peitinho em chupa. Tô com 10 de vida. Eu também matei um peitoninho. Peitoninho. Não! Ainda bem que a gente não leva queda de dano, né? Pô, dano de queda. É, ué, queda de dano. Onde tem que levar? Fudeu! Nossa, não me mataram. Faleceu. Caralho! Eu enchi os cara de bala e eles não morreram. É que tu tens que acertar, né? Meu Deus. Eu acertei, pô. Eu acertei a bala. Ó o monel ali na janela. Não, é que não vai clicar em nada. Tem que acertar lá no caixa. Eu acertei nos cara, caramba. Cara, caramba, cara. Qual cara? O vermelho ou o azul? Cara, caramba, cara, cara, ô. Vem viver no verão. Merda. Vem curtir salvador. Eu sou cabalinho. Pô, nin... Minha net caiu, gente. Minha net caiu, gente. A minha net vai tentar cair só nos momentos mais importantes. Minha net não cai... Passou o dia sem cair. Não sei de nada, mas caiu. Caralho, eu morri de quê? Não sei. Eu morri pra quem? Eu morri de quê? Morri de que? Morri de bala cardíaca. Morri de bala. Bala na minha cara. Doar mais tarde. Doar mais tarde. Doar mais tarde. Doar mais tarde, né? Gou de bazuca na mão. Quero nem saber desse caralho. Não era nada, cara. Nossa... Nossa, que adversidade desse tiozão aí. Que mão cara. Nossa, eu li... Ah, eu lembrei de mão, querido. XUTUPAAAA! Caraca, mano. É que... Porra, mano. Regredi. bora na hora do ano o nome é completamente diferente isso aí já se é mais grave se bem que eu se bem que eu uso óculos ué eu também uso, o que você quer? Você quer treta mano? Vamos treta então mano, ele ta chamando quem usa óculos vamos treta, mano mas eu uso óculos também vamos treta matei um, matei um, to com 10 de vida alguém me ajuda não alguém me ajuda, to com 10 de vida aqui e não quero mostrar a minha cara faleceu opa, falta pouco, vou ficar não interessa pra você palhaço fogo acabou acabou é treta é treta é treta é treta é treta sai a música música mano essa música é mó louco ó ah não pera oi? o manel ta fumado hoje cara só pode qual é o mapa? qual é o mapa? eu sou vermelho, chupa chupa, eu sou vermelho qual é o mapa? é o inferno caramba qual é o mapa? qual é o número? 271 não tem ninguém, é só nós então tem alguém uou caralho esse mapa é grande acho que o kiv tá se chamando de ninguém não, eu não deixava não, não, eu acho melhor a gente ir pro outro mapa esse aqui é muito grande eu tô destruindo bora sair, sério bora sair não, é que é tipo amor é o amor é eu sou vermelho, nem venha viu eu sou vermelho bum eu sou vermelho calaca eu sou azul não, não, não eu sou verde sai dessa eu sou verde eu sempre vou ser verde porque verde é a melhor cor ever foda-se foda-se caralho eu tô ouvindo passa dos dois lados agora fodeu nossa o que tem que ver esse teu microfone hack pra caramba ah não caralho ele 300 tiram de 40 bala que tem na minha arma 30 e 40 eu errei 30 e 40 53 eu errei de 40 bala 30 e 40 eu errei porra que i acabei de ver o rank caindo errou é sério mano? dorme em mirando? sério isso? mano eu não sei nem onde que você tá velho pior que os caras sobe ainda eu nem sei como é que eles sobem não é voando mano � ai am ai 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 massa eu souvi um tek assim tanto man con cadê o manel mano? o manel ta sumido ta quietinho ai ta pre.obre Não deixe, sabe? Só eu que to tenso aqui pra caramba Ah não! Me viram! Bora mano, aparece seu filha de uma moça bem bonitona Existe bonito? Existe Faleceu Nossa, eu sabia que tinha um guia ali em cima mano Eu não sei a letra Eu não sei a letra da música não Ah mano, sai de cima porra O meu fica só lá em cima, é um viado mesmo Bora mano, aparece naquele lugar Naquele lugarzinho? Tem alguém na minha esquerda Tem alguém na minha esquerda Acho que é o Manel Imagina Se fosse eu eu dizia Claro O que é o Manel O que é o Manel? Bora, bora! Bora Rango Bora pro x1 Nossa Eu to aqui em cima, pode vir Vem Eu to aqui em cima, pode vir Ai 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 meu cu, ai meu cu Ai caraca O outro lá. O outro mandando rocket. Errou. Errou a rocket. Ai, eu caí, merda. Bora, Rango. Eu quero x1. Eu quero x1 nesse caralho. Por aqui. Pra te matar. Nossa. Oh, que vida. Na moral. Na moral. Na moral. É, tu só mata porque tem arma boa. Se tivesse com arma padrão, não matava uma vez. Nossa. Padrão, eu não comprei. Nossa. 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 Ah, sim, você me mata. Ai, se eu te pego. Hum. Se eu te... Oh, não conheço não, Rango. Porra. O que? Essa música. Conheço? O que que tem? Ah, tá. Senão eu ia viajar pra Português só pra te dar um casco. Nossa. Nossa. E eu aceitava. Nossa. Senhora, sério? Você me deixa lisonjeado. Cara, não existe o que vai acontecer aqui. Bora, bora, bora só no machado. A gente se combina de encontrar no meio, bora só no machado. Vamos, mano. Pede machado aqui. Eu tô no machado aqui. Eu cheguei no meio. Eu também cheguei no meio. Treine por mim. Ai, ai. Eu acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui mesmo. Eu imagino. Alguém fala um falou aí pra terminar. Falou aí pra terminar. Não. Pela galera, o vídeo vai ficar por aqui. É isso aí. Obrigado. Fala galera. Se fosse o teu vídeo, Manel, pedias like. Mas como é o vídeo do... Não deixe like. Não deixe like, deixe crack. Não deixe like, deixe crack. Isso, deixe crack. Não deixe like, deixe crack. E o like também, né? Pra nós comprarmos nossos prensados. Não rango. Não rango pra mim. Não rango. Galera, ó. Seguinte, quando a gente for um canal grande e vocês quiserem mandar alguma coisa pra nós, manda paçoca. Não, manda crack. Manda um prensado bem grande. Paçoca, paçoca. Paçoca é a melhor coisa. Eu aceito crack também. Eu aceito paçoca. Uma prensadazinha de cocaína. Não, eu sei que não posso. Falou galera, até mais. E tchau. Tchau. Não, favorito não. Favorito, favorito. Eu não sei pra que serve mesmo. Meu canal também. Inscreva-se no canal do Kivo. É, e no Duhang e no Drogado aí também. No Manel também. Inscreva. Conta tudo aí na descrição. Eu quero postar vídeo só que eu não consigo. Por que tu tá de férias? É, mas não tem nada pra ver. Mentiroso. Cara, faz que nem eu. Faz uma gameplay de um jogo antigo. Eu fiz uma gameplay de Mega Man. Para mais. Faz uma gameplay de CF com o Nois e o Erics. Já que o Hangul não tem. Pois é isso aí, galera. Até deixe seu like, deixe seu crack também. E se inscreva no canal de todo mundo aqui. Porque todo mundo é foda. Só que não. Falou, falou. E o cara quer dar chamada. O cara quer dar chamada. No final do vídeo. Só que não só que até a próxima. Até a próxima.